O Bahia, infelizmente, não dá tranquilidade a ninguém, mas a gente está torcendo para não acontecer uma tragédia anunciada por causa de um erro de formação. Você não pode construir uma casa de quatro pavimentos, sendo que na base dela você tem umas varetinhas, né? O alicerce é de madeira. Não vai andar. Você tem que fazer um bom alicerce, uma boa base. O que é uma boa base? Um bom elenco. O elenco do Bahia é sofrível, tá? Você teve uma leva de 20 contratações de um primeiro momento, que se encerrou ao final da primeira janela, que você não aprova 7. 7. Então significa que o elenco foi mal montado. Ah, o jogador vai ficar de bebecinho, biquinho, problema dele. Ele tem que jogar bola, ele não está jogando. Você não tira aí 7, 8 jogadores. Não tem 5 que você diga assim. Esses são incontestáveis. Não tem. Talvez o Marcos Felipe. O próprio Biel teve a contusão, tá e tal. Tirando o Marcos Felipe e Biel, dos que foram contratados, me diga aí, 3 incontestáveis. Cauli, pronto. Tem mais dois nomes? Não tem. Tem mais dois nomes? Não tem 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 dois nomes? Obrigado.